Oi gente, estou aqui com mais um vídeo a pedido, né? Mas antes, não esqueça de deixar o joinha, de comentar, de compartilhar o vídeo em suas redes sociais. E quem não é inscrito no canal, se gostar do conteúdo, que se inscreva, tá? Então, o vídeo de hoje é sobre essa máquina aqui, pretinha, né? Assim, de antiga. E algumas pessoas me pediram pra me mostrar como encher a bobina, né? Aqui nessa máquina, aqui no enchedor dessa máquina. Mas eu quero dizer que o enchedor dessa máquina, ela tá com a borracha já meio gasta. Ela, esse pino dela aqui, não dá nas bobinas que eu tenho, porque a bobina dela perdeu. Então, eu tive que fazer essa adaptação aqui, ó. Enrolei uma fita, pedacinho de fita crepe, tá gente? Essa fita aqui, ó. Essa fita aqui, pedaço de uns dois centímetros somente, ó. Enrolei aqui, tá gente? Pra poder a bobina encaixar, ó. Porque a bobina, o orifício dela é muito grande. Não era como as bobinas de antigamente. Então, ela tava folgada aqui. E eu passei essa fita crepe aqui, ó. Pra ela encaixar, pra ela encaixar mais apertado, tá? Então, a primeira coisa a fazer é folgar essa rodinha aqui, tá? Ou seja, distorcer ela. Você vai firmar aqui, ó. Vai firmar, né? Essa roda aqui da máquina. E você vai distorcer essa rodinha pra cá, ó. Tá? Distorcer pra esquerda, ó. Folgar assim, tá? Pra quê? Pra máquina não costurar, tá? Você vê que agora você gira aqui, ó. A roda e a máquina não costura, tá? Ela pra encher a bobina. Então, gente. Agora, o tubo de linha que a gente vai usar, né? A gente coloca aí no lugar, né? No lugar certo. Nós vamos pegar a perna da linha. Vamos descer. E vamos colocar a perna da linha aqui, ó. Nessa rodinha aqui, né? Por baixo dela, ó. Por baixo. Por dentro aqui dessa... Dessa rodinha. Dessa forma, tá? Desceu a linha de lá, né? Vem. Arrudei aqui essa rodinha por baixo. Agora, a gente vai pegar essa perna de linha. Que veio dali, ó. Essa perna, né? O celular tá meio balançando, gente. Mas acho que tá dando pra ver, né? Agora, a gente vai enrolar um pouco da linha aqui, ó. Enrolar um pouco da linha aqui. Tem gente que enfia aqui no orifício. Mas eu não gosto de fazer isso, não. Eu enrolo um pouquinho aqui com a mão, ó. A bobina aqui já tem outra linha, né? Mas eu vou... Eu estou fazendo só pra demonstrar pra vocês, né? Colocando por cima dessa. Então, a perna de linha tem que ficar aqui, ó. Por fora, tá? Por fora, por lá... Por seu lado. A perna de linha tem que ficar pra cá, ó. Por seu lado. Aí, você vai encaixar aqui, né? No pino. E você vai pegar essa... Lavanquinha aqui, ó. E pressionar ela pra baixo, assim, ó. Viu? Pra baixo, ó. Tá levantada, né? Você pressiona aqui pra baixo, viu? Ó, tá levantada. Aí, você pressiona assim, ó. Até pressionando assim, ela baixa, ó. Até pressionando aqui mesmo, somente aqui, ela baixa, ó. Até você pressionando aqui. Se a sua máquina for mais nova, talvez você precise baixar por aqui, ó. Empurra a bobina pra lá e essa lingueta pra baixo. Viu, ó. Assim, ó. Empurra essa parte pra lá, ó. E essa lingueta pra baixo, tá, assim, ó. Tem que ficar presa a bobina aqui. Que essa rodinha aqui, ó. Essa rodinha aqui. Ela tem que encostar nessa parte do volante. Que é pra poder a bobina encher, tá? E agora, gente... Essa máquina aqui, ela não tem motor. Ela é de correia, de pedal, né? Esse pedal antigo. Então, a gente puxa um pouquinho aqui na correia, ó. Puxa pra baixo. Pra máquina rodar, ó. Porque ela não é de motor. E aí... Aí é que a gente pisa no pedal pra encher a bobina, tá? Assim, ó. Dessa forma, viu? Aí, dessa forma, ela enche a bobina, entendeu? Eu vou encher só um pouquinho aqui, só pra vocês verem. Vocês virem, né? Que a linha tá pra lado de fora, a perna de linha, tá? Agora, é só... Terminou de encher a bobina? Levanta essa lingueta pra cima, ó. Pressiona assim, ó, pra soltar, tá? Ela tava assim, ó. Baixa. Aí, você pressiona ela pra lá, pra voltar, ó. Agora, é só tirar a bobina, ó. Puxa a bobina, né? Você vai ter que acochar novamente essa rodinha aqui, tá? Não pode esquecer, porque senão você não vai conseguir costurar. Acocha a rodinha, segura o volante, eu tô com o celular na mão. Mas você já sabe, né? Tem que acochar novamente, ó. Girar a roda pra direita. Tá? Então, é isso, gente. Espero que as pessoas aí tenham entendido, né? E que esse vídeo sirva pra outras pessoas também, que não saibam como encher a bobina nessa máquina, tá? Então, obrigada por o carinho de vocês. Amo todos vocês, de todo meu coração. Um beijo enorme pra todos. Desculpa aí minhas faltas aí nos canais, dos amigos que eu estou, né, naquela fase ainda. Então, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente, e até!